Ó, o Max, vou mostrar o imprimimento dele aqui pra vocês, ó Aí, esse que faz o serviço, ó Tá vendo? Agora nós vamos embarcar com ele ali Ó o pneuzão do Bruto Agora nós vamos embarcar com ele ali Aí moçada, saindo do asfalto aqui, ó Vamos pegar a estrada de terra agora O conhecido tapete caipira É o sistema aí de conversa dos caminhoneiros aí nos rádios aí Saindo ali do chão preto Entrando aqui no tapete caipira Vamos chegar ali, vamos pegar os maquinão, os tratorzão, os filipados Os Macei Ferds filipados Tão nivelando o terreno ali, servição, hein, rapaz Os meninos trabalham bonito, hein Ó, aqui eles já plantaram, ó Tudo minduinho plantado aqui, ó Tá vendo? Eles já plantaram Agora o terreno ali em cima, eles tão ajeitando o terreno Pra depois vir com o plantio E é o que nós vai mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar plantando também Mas vou plantar o amendoim aí, eu vou Agora acabou a... Agora acabou a colheita nossa A safra nossa, a safra nossa, da cana de açúcar E agora nós vai tirar uns dias aí Agora nós vai tirar uns dias aí pra ficar descansando Aí é a hora que eu vou pegar e fazer uns Pegar pra tirar uns vídeos, uns par de vídeos É legal aí pro canal O canal não ficar meio parado, né Meio perdidão aqui, né E outra, a gente tem que ter conteúdo Tem que ter conteúdo Porque senão Fica ruim, né Vamos procurar os meninos aqui, ó Nós estamos na terra aqui já, ó Onde eles estão Preparando a terra ali em cima Estão passando a niveladora Vamos chegar lá Vamos ver se nós achamos os trator ali Eu tô vendo que tem uma terra mexida ali em cima já, ó É por ali que ele está Vamos desviar dessa poça aqui Ó, choveu bem aqui Tô louco Arrastando o carro pra lá Olha o tanto que choveu As curvas de nível tá tudo cheio d'água aí pra baixo Choveu demais Uns 3, 4 dias aqui chovendo sem parar Aqui é o famoso aeroporto, ó O famoso aeroporto de Pirejuí Aí, ó Terrenão comprido aí, nivelado, ó Aqui os aviões que passam os agrotóxicos Na cana aí, nas plantações Eles É aqui que eles Abastecem Levanta o voo Desce aí pra bacia aí, ó Braquearão aí É um terreno pra ainda Aí, ó Vocês percebem aqui, ó Tá vendo que tem um risco aqui de Já tem um risco aí diferente Aí, ó Aí eles estão passando aí já Os imprimentos, ó Ó Olha lá onde tá lá os brutos lá, ó Bicho, aqui nós não vai Aí Aí onde eles estão trabalhando aí, ó Agora Olha o trator onde tá lá, ó Aí, moçada Dá o bruto aí, ó Olha o serviço que o trator faz aí, ó Agora nós vamos embarcar nele aqui, ó Ó Vou mostrar o imprimimento dele aqui pra vocês, ó Aí, esse é o serviço que faz o serviço, ó Tá vendo? Agora nós vamos embarcar com ele ali Olha o pneuzão do bruto Agora nós vamos embarcar com ele ali Ô, Diogo E aí, Tom? Dá licença, hein Ó, Vim Aí Vamos, Vim Agora não embarcou, galera Olha o portador Portadura Mostra, não Não vai filmar só de fora, não, ó Agora eu vou mostrar o bruto trabalhando Roncando Rapaz, quer arzinho gelado gostoso? Obrigado Tô aqui com o meu amigo Diogo, ó Obrigado, Diogo Que você ia ter aceitado, viu? E é isso, rapaz Dá uma gorda Que você ia mostrar o serviço de vocês aí Boa, mano Tá bom Quero que você aproveitar já Que você é um cara de gente boa demais Quero que você fale um pouquinho desse serviço aí É, o que vocês estão fazendo Pro pessoal entender melhor Que de repente a gente só mostra A moça vai falar Ué, mas o que que é isso aí? Aham Então, se você puder aí Sua experiência aí Aqui nós já A terra tá preparada Pronta pra plantar já Comendo aí Aqui nós tá nivelando agora Deixando a terra pronta Pra em mim aí Gente, vocês estão vendo Aqui ela foi passada o gradão já Foi passada o gradão Subsolador Agora a niveladora Fazendo o acabamento dela Só chegar e plantar agora Então ela foi gradeada Ela foi subsolada Subsolador Agora deu uma nivelada Agora tá na segunda nivelada Já pra plantar Pra plantar? É Olha lá o outro da máquina lá Olha o outro lá O meu amigo Tiago É 250 É 250? E esse aqui? 230 A barra é do céu 230, 250 Olha o fruto Então aqui tá Tá nivelando o terreno É o último Último serviço Agora vem a plantadeira Sorta a semente pro chão Aí é bonito então E... Você tem uma área grande Pra fazer esse serviço aqui? Oi? A área aqui é grande? Tem 200 arqueiros de terra 200 arqueiros Vocês fizeram o que hoje Mais ou menos já? Ah, aqui tá mais ou menos Duas niveladoras hoje E tem uns Uns 25 arqueiros Quase 30 arqueiros Ah, maravilha Então é isso aí moçada Vamos acompanhar o serviço aqui Dos meninos Os caras que a gente Boa demais Agora nós vai Mostrar bastante vídeo aí Do... Ó Mostrar bastante serviço aí Do... Da fase aí De preparo de solo Niveladora aí Que é o plantio Depois do amendoim Depois vem O agropóxido A aplicação do veneno A aplicação do veneno A aplicação E o que depois? Até a colheita Aí vai fazer a aplicação do veneno Aí depois Até arrancar Até arrancação Depois arrancação Só aplicação do veneno Depois de plantar Só aplicação do veneno Pra frente É O que que é um prazo aí O Diogo Pra colher o amendoim Pão aí Mais ou menos Ah, dependendo do amendoim Que vai plantar, né Como ordem? Tem de 100 Tem de 120 dias Tem de 120 dias 100, 120 dias Maravilha Depende de o amendoim Três meses Três meses Aqui você tá Fechando O terreno Eu tô fechando o quadro já O quadro Meu irmão abriu um quadro no meio Ali embaixo vai dar a bicaiada Então a gente Faz a nivelação No sentido que vai plantar Nivela no sentido que planta Maravilha Entendeu? Vai ajudar os caras da plantadeira também Aqui tem umas praguinhas chatas aí, né? Tem E esse aqui é a mucona, né? Mucona Isso é chato, hein? Isso é dor de cabanha, hein? É E vocês passaram o grado Moeiro tudo Ajeitado Ainda tem umas ainda, hein? Isso aqui vai ter até Na Na rancação, né? Isso aqui Tem um veneno, mas Vai dar uma Diminuída lenta, né? Diminuída, mas não Cava com ela 100% não E rapaz Fica bonito demais Eu nunca trabalhei nesse serviço Mas eu vou Eu vou Eu vou um dia ou outro Que você estiver trabalhando aí Eu vou ver se Se você me ensina Eu gosto demais E Vou fazer um vídeo Eu Tentando Aprender e trabalhar No serviço aqui Com os meninos aqui No setor do amendoim Vai trabalhar na cana aí É outra coisa Mas Preparo de solo Subselador É esse serviço Que eles estão fazendo A niveladora Eu nunca Nunca trabalhei não Mas Eu vou dar uns pega aí Eu quero que ele me ensine Ele não tem segredo não É daí pra isso É isso aí É bonito Vou mostrar aqui o A bruta 56 discos 56 discos Olha que coisa linda Vou pegar o tratorzão de frente Aqui ó Olha lá Olha o irmão Olha Caiu o carregão emagrecida Eita Aí a gente boa também 250 que lá Que lá 250 cavalo Ele tá fazendo o mesmo serviço que você Fazer o silvio O mesmo serviço O outro também Olha lá embaixo Tá na intermediária É uma na cana Tem na branqueária Lá tá sem preparar ainda Entendeu? Tá dando a primeira Ele tá dando a primeira Lá ele tava passando a grade Lá é a primeira É É um pãozinho Tá lá É um pãozinho Depois que der Eu vou dar um pular Gostar o serviço do gradão também O gradão é brusco Olha que servição Coerão cobre Isso que choveu bastante Quase que você não consegue Vim fazer esse serviço Pra dar chuva Quase Esses dias foi até engraçado Eu tava conversando com eles aí Com o patrão deles Ele falou Rapaz Nós tá pedindo chuva Pedindo que chova Pra nós plantar Porque nós já mexeu na terra Passava lá na pista Via terra Que coisa mais linda Eu conheço pelo celular Pelo WhatsApp E o patrão O patrão deles Tem gente boa demais também Conversando com ele Ele falou Ô nós não mexeu na terra já Tá coisa top aí Só tá esperando chover Isso aí é semana passada Positivo Só esperando chover Pra plantar o amendoim Rapaz Aí eu falei pra ele Ele falou Não, mas vai pedir Pra Deus Mandar uma chuva boa aí Pra vocês plantarem Pra fazer uma colheita top aí Choveu uns 3, 4 dias direto Sem parar Aí eles não conseguiam plantar Falou Agora não tem como ir Porque choveu demais Elagou tudo aí Você vê como é a natureza, né? E o tempo tá de novo Tá Tá com medo Vai tá fazendo esse serviço aqui Mas Meio arriscado É Meio arriscado E perdeu o serviço Se caiu um chuvão Entre e você perder Aqui vai conseguir Pra plantar agora Amanhã já? Amanhã Amanhã que vai meter Prantil? Tem que dar uma boa adiantada Aqui Amanhã eles já vão vir Com oito prantadeiras Pra cá Cari bonito Amanhã vai vir fazer um vídeo Prantil Do amendoim aí Amanhã vai vir bastante Vai vir todo mundo Pra cá Tem uns Dez trator Só de prantadeira Sete trator Vai vir mais um Na niveladora Tem mais um Vinte e dois Desse aqui Filipado lá embaixo Vai vir amanhã também Trem niveladora Sete da prantadeira Um do gradão lá embaixo E a semente Puxa amanhã Se Deus quiser Amanhã vai tá Pope, hein moçada Entendeu? Eu vou trazer um conteúdo Legal Pra vocês Não põem Lota de trator Esse aqui prantando Amanhã vai tá bonito Não vai perder não Não vai tá com esse aí Ó o bruto na cola ali moçada Ó 250 cavalos Massa e short Coerão pobre Aí coisa linda E aí E aí E aí Êêêêê, brutal! Olha lá, moçada. Vai virar lá na frente e vai voltar agora. Olha a terra como é que fica. Coisa linda. Vamos esperar o bruto virar ali e voltar. Vou mostrar ele passando aqui pra nós finalizar o vídeo. Beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.